e é todo o ao vivo de verdade do do whatsapp do whatsapp cara eu sei que eu poderia fumar muito mais a carteira assinada não dá para largar para fazer mas quando você você largou o mcdonald's para virar YouTube não eu fui mandado embora por que que você vai mandar embora não existe um funcionário do mcdonald's que foi mandado embora porque eles não mandam embora porque você se vira um robô você trabalha para os caras e não manda embora só que eu fui mandado embora porque eu comecei contra eles porque eu li o contrato eu vou falar aqui eu li o contrato e não tava escrito lá o cara começou pegar muito no meu pé o gerente da época lá começou pegar muito no meu pé e eu era sempre um cara mano que tipo assim tava lá no mcdonald's não tinha hora para ir embora tá ligado virava mac dia feliz que é o dia que tipo assim toda a venda de big mac é revertida para as criancinhas com câncer mano eu trabalhava três turnos trabalhava de manhã tarde e madrugada porque eu falei mano esse dia é muito foda eu vou arregaçar vamos tá ligado então era assim entrava de manhã e meu horário era só de tarde de tarde até a noite entrava de manhã fazia o turno da manhã fazia o turno da tarde aí ó por exemplo eu tenho um dia que os cara ligou e falou assim mano o mcdonald's de osasco 24 horas tá fudido mano porque tá com pouco pouco funcionário e muito cliente então vão lá para ajudar eu fui e trabalhando de madrugada não peraí isso você na sua casa os caras ligavam na loja por exemplo uma loja liga na outra fala semana será que não tem os quatro moleque você mandar aqui não que aqui tá fora eu não sabia assim para mim você era empregar naquela loja mas onde você ficava lá fazer seu horário já era você pode fazer seu horário mas rola muito disso tá ligado do cara ligar lá e fala semana por exemplo o shopping união que é um dos mais lotados lá de osasco às vezes eu trabalhava no plaza no que explodiu os cara ligava lá para semana aqui no união tá foda vocês conseguem mandar umas quatro quatro funcionários aqui aí era isso tá ligado então aí o o gerente da época começou a pegar muito no meu pé teve um dia que eu cheguei atrasado e ele falou assim para mim é e eu fui bater o dedo tá ligado foi marcar meu ponto ali só vai bater o dedo depois você tiver que eu tiver trocado de birra eu falei não beleza só que eu na minha cabeça foi assim beleza só vou também bater o ponto para ir embora quando eu tiver desse trocado que aí eu tô indo embora é que não sei o que começou a falar que se for seguir tudo a risca mesmo você vai ser o primeiro a ser mandado embora isso numa sexta-feira eu falei nossa que ódio não fui para casa na sexta-feira comecei a ler o contrato nossa aqui aí peguei de birra mano não sei se o cara tava um dia mal que que foi ele pegou eu para para pegar no meu pé tá ligado aí eu falei assim não firmeza aí eu li o contrato eu vi lá que tipo assim o mcdonald's você que é funcionário do mcdonald's se liga né assim o mcdonald's ele tem que lavar sua roupa o uniforme e realmente tinha uma máquina de lavar lá dentro só que eles eles usam para lavar pano de chão esfregão os bagulho que tem lá aí eu cheguei lá fosse ó tô sem uniforme hoje para trabalhar isso no sábado né mano dia mais corrida falou como assim igual eu falei a minha roupa tá aqui suja não mas como é que você tem que lavar eles estão ligados isso não então então cadê o sabão em pó para gente lavar eu falei assim aí eu mantivei o contrato da bolsa aí tirei mostrei a contratante tem que disponibilizar o produto de limpeza também aí nesse dia mano os cara já ficou com ódio já aí o cara causando não eu usei eu usei ah tava puto né mano porque na moral não tinha hora para ir embora não mano fazia recebimento fazia tudo tá ligado me doava para caralho mesmo a troco de nada porque eu não ganhava mais por isso tá ligado e mas eu gostava e o salário de quanto a mítico juro para você mano 380 reais mano que é sério mano tipo assim você ganha um é sério que ano era isso eu comecei 2012 até 2015 por mês 300 conto é porque tipo assim na época o salário mínimo era o que 700 600 conto então eles falam que você ganha um salário mínimo mas desconta só que aí a desconta dentista que você nunca foi mas desconta desconta o plano de saúde desconta o que eles depositam no seu cartão tipo bilhete único bom lá aí na hora que vem o líquido para você vem não dá 400 reais mano caralho viado então aí eu fiquei puto eu falei mano caralho trabalho para porra para o maluco vim desmerecer aí eu fiquei nessa birra aí ele já falou semana vou mandar o igreja embora aí ele esperou trabalhar o dia inteiro trabalhei aí ele falou assim ah mano teve o pior que na hora de de brecar que a hora de fazer alimentação eu olhei lá e não tinha a fruta foi mano com esses cara você ir tipo arrisca também a frente ó tá sem a fruta lá não dá para comer não aí foi lá na outra loja buscou uma caixa de banana não lembra até hoje come aí que eu sei o que eu comi fui brequei terminou o serviço Igor vem aqui na gerência aí eu fui para a gerência lá e eles me mandaram embora mano você ó ele até falou assim ó se todo funcionário fizer que você tá fazendo tô fudido então eu tenho que te mandar beleza então você tá ensinando todo mundo que trabalha no McDonald's a ser revolucionário rapaziada e virar um youtuber tá ligado